As pessoas que passaram pela nossa vida, a gente identifica um amigo cristão. É aquele que nunca mais sairá do seu esquecimento, nunca mais cairá no esquecimento, porque ele representa alguém que de fato fez diferença na sua vida. Ah, se você tem alguém assim, não perca a oportunidade de dizer. Às vezes você teve a sorte de casar com um homem assim. Às vezes você teve a sorte de casar com um homem assim. Que ele faz amigos, Jesus. Que ele faz amigos, amigos. Que lhe desperta o que você tem de pior. Que não se amarre em seus egoísmos. Às vezes você tem a graça de ter um pai na mãe em si. Porque ser parente não quer dizer muita coisa. Dependendo do caso, parente é o pior defeito que ele está com a minha vida. Você vê pela alegria, você diz, ah, pode ser bem os parentes, né? Ah, você sabe. Olha o que é isso. O vínculo é importante. Parente que constrói vínculo é outra coisa. E é por isso que o amor é universal. Ele não precisa do sangue para acontecer. De repente você encontra uma pessoa Que você nem sabia da existência dela E você percebe que vocês têm almas parentes. O parentesco da alma, a amizade é isso. Não é outra coisa, senão A reverência de almas que se dê de vida. Se ela está aí ao seu lado, não vai virar. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. Não é outra coisa. E Deus me ama E Deus me ama Enquanto falarei a Tua voz e me distorce.